Bom dia meu amigo, como vai? Bom dia meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia meu amigo, como vai? Então vão? Bom dia meu amigo, como vai? Bom dia meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia meu amigo, como vai? Uhul! E aí meus amores e Tia Leda? Gostaram dessa musiquinha? Espero que sim. Tia Leda colocou essa musiquinha para lembrarmos Da musiquinha que cantávamos na nossa salinha de aula Bem, nossa atividade de hoje será na página 35 do livro E Tia Leda vai falar um pouco sobre essa atividade, tá bom? E aí crianças, vocês querem ouvir o que Tia Leda tem a falar? É coisas importantes para vocês, crianças Nessa página do livro está falando um pouco também sobre a nossa historinha de João e o pé de feijão A mãe de João, ela ficou muito chateada com João Porque ele conversou com esse casal de estranhos Que trocou a vaquinha dele pelas sementezinhas do feijão Então crianças, nós devemos conversar com desconhecidos na rua Se alguém que vocês não conhecem e vocês estiverem um momento assim sozinhos Que a mãe está comprando alguma coisa E aí um estranho conversa com vocês Devemos conversar com esse estranho? Ah, eu quero ouvir de vocês E aí meus aluninhos lindos Vocês devem conversar com estranhos? Se mamãe ou papai não estiver por perto? Não, muito bem Acertou quem falou que não devemos Então a mãezinha de João ficou chateada com ele Porque ele conversou com estranhos Não pode conversar com estranhos Não pode aceitar nada que algum estranho Pessoas que vocês não conhecem Darem para vocês, tá bom? Se chegar uma pessoa que você não conhece e falar Vamos ali comigo Eu vou comprar uma balinha Vou comprar uma pipoca Vamos comigo criança Não pode ir, tá bom? Não pode se afastar da mamãe, do papai Tem que estar sempre juntinho E quando alguém que você não conhece Chegar para falar com você Não aceita, confessa Então é essa a nossa atividade do livro Tá falando sobre isso, tá bom? Beijo para vocês meus amores Amo vocês Até a próxima aula Página 35 do livro Tchau